Olá, meu nome é Carita, eu sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Tecnologias da Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Rio Claro, e farei a apresentação do trabalho intitulado Relações entre dificuldades de aprendizagem e pré-requisitos para alfabetização, proposta de intervenção pedagógica, que foi elaborado por mim e pelo meu orientador, o professor doutor Alfonso Antônio Machado, que é livre docente pela Unesp e professora de junto do Instituto de Biosciências, também da Unesp. O objetivo principal deste trabalho foi investigar o que são dificuldades de aprendizagem e de que forma essas dificuldades podem afetar crianças em processo de alfabetização, quais são os pré-requisitos necessários para que uma criança seja alfabetizada, bem como as etapas de desenvolvimento neurocognitivo infantil e, finalmente, apontar possibilidades de intervenções pedagógicas para a criança com dificuldades de aprendizagem. Trata-se, portanto, de uma pesquisa que tem relação com os aspectos pedagógicos do início de vida escolar do ser humano. Normalmente, a dificuldade de aprendizagem costuma se manifestar durante os primeiros anos do Ensino Fundamental 1, quando a criança possui cerca de 6 anos de idade, que é uma etapa em que o sistema convencional de ensino exige do estudante requisitos que até então não eram sistematizados. O professor que atua nessa fase de ensino é, portanto, fundamental para a percepção de eventuais dificuldades que o estudante possa apresentar. Aqui, também alertamos que é preciso levar em consideração que todos os indivíduos são capazes de aprender e, nesse sentido, algumas escolas precisam romper com velhos estereótipos que acabam rotulando o estudante com expressões como incapaz e que podem provocar profundas marcas ao longo da vida. Já na educação infantil, os processos de aprendizagem são fomentados às crianças que, por sua vez, precisam adaptar-se comportamentalmente, lidar com imprevistos, buscar soluções e fazer seleções. Ações estas, segundo Marloni, que estão relacionadas a um construto denominado como funções executivas, ou FE. As funções executivas, de acordo com o mesmo autor, são operações que servem para controlar e regular o processamento da informação e que possibilitam ao indivíduo engajar-se em comportamentos orientados a metas específicas, realizando ações voluntárias, independentes e auto-organizadas. Mas, para que essa dinâmica aconteça, ele necessita da mobilização de diferentes habilidades, como a memória de trabalho, flexibilidade, planejamento, controle inibitório e atenção seletiva. Isso quer dizer, portanto, que as ações executivas são habilidades essenciais para a adaptação do ser humano ao cotidiano e desenvolvimento de novas habilidades e, consequentemente, a criança em alfabetização. No entanto, todas as habilidades citadas no slide anterior ainda estão sendo organizadas pelas crianças. Elas não as dominam, principalmente aquelas que possuem dificuldades na aprendizagem e o professor precisa se colocar no lugar da criança e buscar compreendê-la. Por exemplo, é esperado que o adulto tenha domínio sobre o seu controle inibitório, que ele seja capaz de julgar a relevância e ordem de fatos, que tenha capacidade de se alimentar, que avalie as consequências de seus atos. E mesmo com esse domínio, o indivíduo adulto tem dificuldade de executar uma ação profissional importante por se deparar com distratores em seu percurso. Agora, imagine uma criança que está iniciando o seu percurso formativo, que ainda não sabe lidar com suas emoções, que não conhece a extensão do seu corpo, que não tem domínio sobre o seu controle inibitório, que quer brincar, que sente fome, que sente frio, cujos pais brigaram, cuja casa não possui sistema de esgoto, que não entende conceito de números, que tem dificuldade de aprendizagem. É evidente que o processo educativo nesse caso será afetado e, lamentavelmente, há muitas crianças em escolas públicas em situações sócio-familiares lastimáveis, o que não caracteriza um pré-requisito para dificuldade de aprendizagem, mas certamente colabora para a regressão ou estagnação do aprendizado. Em algumas escolas brasileiras, percebe-se ainda que as crianças no início da vida escolar, que apresentam dificuldades de aprendizagem e não recebem suporte necessário para o desenvolvimento cognitivo e pedagógico, acabam encontrando no mau comportamento uma forma de escape. Afinal, é menos cruel ser taxado como um aluno que não para quieto ou que importuna os demais colegas do que um aluno que não aprende. E assim, quando o suporte não existe, o que se percebe é que as crianças que apresentam dificuldade de aprendizagem são, de certa forma e por desconhecimento, postas à margem e ficam escondidas atrás do aspecto do mau comportamento. Muitas são as possibilidades de intervenção pedagógica em relação às crianças com dificuldade de aprendizagem. No entanto, toda atividade deve ser cuidadosamente pensada para atender especificamente às necessidades de cada criança, considerando ainda que a ludicidade e o afeto são elementos centrais para que a aprendizagem possa ocorrer. Finaliza, sim, nossa apresentação com a referência utilizada para a apresentação deste slide. Obrigada! ...